Hoje eu tenho a grata admiração e surpresa da chegada do nosso amigo Otávio para compor o nosso time, o time que sairá vitorioso na Batalha da Câmara Municipal de São Luís. Eu agradeço a tendência positiva em caminhar conosco nesse cenário, dizer que o nosso time é formado por pessoas boas e capitaneado pelo homem temente a Deus. Eu sou temente a Deus e é o nosso Senhor Jesus Cristo, logo ele está aqui atrás. E eu agradeço, Otávio, pela vinda, estamos firmes aí para que se Deus quiser, dia 4, a gente consiga avançar e ganhar essa batalha na Câmara Municipal. Sem dúvida, existe algo na política chamado maturidade. E esse processo, acredito que seja um processo superado já, a eleição interna da Câmara. O Paulo, eu só peço a Deus que ele tenha sabedoria e equilíbrio para conduzir a Câmara Municipal de São Luís pelos próximos dois anos. Deus abençoe, vamos juntos. Graças a Deus, Paulo. Valeu. Amém. Deus é fiel.